Fala lendários, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje vou trazer uma gameplay pra vocês, vou trazer uma build do Diho, ok pessoal? Antes de começar o vídeo, primeiramente gostaria de pedir desculpa ao time adversário, vocês foram muito humilhados. Se você é um desses jogadores que apareceu aqui no começo do vídeo, sinto muito, mas você jogou muito mal, viu? E agora, pra abençoar mais ainda, o telefone toca. Então pessoal, esse replay foi de ontem, eu jogando de Diho, eu tava jogando numa clássica. O Diho tem as habilidades, a primeira habilidade que eu desativo dele é essa mancha negra que você vai ver aí, tá vendo? Ela dá slow, tá? Muito dano. A passiva do Diho é duas básicas e um roubo de vida, onde ele roda e drena a vida. Toda vez que você completa esse ciclo... Toda vez que você completa esse ciclo, você enche sua barrinha vermelha, tá? Quando você enche a barrinha vermelha, é acentuado o seu dano e o seu roubo de vida aumenta, tá? Vamos lá. Então, como vocês podem ver, a primeira que eu uso é essa e a segunda, é uma que ele pula aí em cima e estona, pra depois eu dar o Vral, ok? Aí, no meio da gravação, minha esposa manda mensagem. Vamos lá. Muito bem. Vamos analisar. Tá vendo? É fácil, galera. O Diho não é difícil. O Diho, ele tem uma fraqueza contra heróis de alta velocidade. Por exemplo, se no time adversário tem uma Fanny, você pode ter certeza que você vai sofrer muito com o Diho, ok? Ou se você tem heróis que tem controle de grupo, também você vai sofrer com o Diho. Você tem que tomar muito cuidado pra não fidar eles, tá? A partir do momento que você fida o time adversário, dificilmente você consegue ficar grande com o Diho. Agora, a partir do momento que eles fidam você, cara, você vira um monstro. Presta atenção. Esse show foi o dos que mais sofreu na minha mão. O show, a gente tem que conhecer um pouquinho o herói adversário. Ele tem duas skills e um stun. A próxima dele é um stun. Eu não deixo isso acontecer, pessoal. Entendeu? Se você joga Mobile Legends, você sabe que tem que conhecer os heróis adversários, as habilidades dele e como eles agem. Isso é importante. Então, por isso que a gente joga sempre clássica, tá bom? Olha só. Errei, tá vendo? Mas como eu já tô OP já, já me fidou duas vezes, ainda aguentei um pouco mais de dano. Eu vou passar a build pra vocês do Diho, que basicamente é isso que vai acontecer aí, pessoal. Aí embaixo, como vocês podem ver, essa é a build do Diho. Depois vocês copiam e montam, tá bom? Tchau. Vurral, vurral, vurral. A Angela lutou em mim, mas ainda, olha... Tranquilo, cara. Tranquilo, olha só como eu tô OP. Vou pra cima. Sem dó, tá vendo? Isso aí, pessoal, é pouco tempo de jogo. Eu já tava assim, ó, 3 minutos de jogo, olha como eu tava. Eu tô de boa, não vou morrer não, cara. Eu não vou dar kill pra ninguém, não. Então eu nem vou entrar debaixo de torre. E é assim, usa sabedoria, não fida os caras. Se os caras te fidar e você tiver com o Diho, meu Deus do céu, cara. Eles não vão aguentar você, cara. Você vai bater tanto neles que eles vão pedir pra parar. Olha só, presta atenção. Vou deixar ele fazer a gracinha dele ali. Vou chegar por trás, vi que eu não vou tomar a gank, tá vendo? A Angela vai avançar e eu vou pegar ele. Já era, acabou. Olha. Se livrou, né, pessoal? Eu tô de boa, cara. Não tô tão estressado assim, não. Pronto, acabou, tá vendo? Tá vendo? Flecha, sai, afasta. Já roubei um pouquinho de vida já, já dava pra ir pra cima. Mas eu vou ficar de boa ainda, não vou não. Ela não voltou ainda, então é melhor recuar. Aí o Harley já chegou, pegou ela. É sempre bom rotacionar, né? Do jeito que eu tô aqui, eu ainda consigo matar. Tô nível 7, olha. Todo mundo nível 5 ou nível 7. Muito bem. Pessoal, a parte de emblemas, eu vou passar aqui. Copiei aí, tá bom? Isso é do meu de Rho. Vral. Isso. Muito bem. Essa partida, pra mim, já tá ganha. Agora tem que ver pra eles, pessoal. E é isso. Você avança com o de Rho. Toma muito cuidado. Quando você vê que vai tomar gank, recua, não vai pra cima. Não fida os caras, tá? Então, quais heróis que o de Rho tem vantagem? Pera aí, pessoal. Olha. Tchau. Pronto. Os heróis que ele tem vantagem, são heróis que... Pode ter um pouquinho de stun, certo? Mas é heróis que tem velocidade de movimento reduzida. E se você acerta uma skill... Ó, se você der slow neles, você já finaliza, né? E também heróis que não tem explosão, tá bom? Por exemplo, se eu for jogar com... Com a Eudora, eu tenho que tomar muito cuidado com o ult dela. Pode ser que o ult dela não me mata, mas ela estuna. E assim que ela estuna em ult, alguém chega e finaliza a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode ficar dando sopa, entendeu? Vou deixar rolar um pouquinho aí. E a gente continua trocando ideia. A gente fica receoso de jogar com heróis diferentes. A maioria das vezes, mas a gente tem que aprender algo diferente. Esse é meu filho jogando Minecraft, pessoal. Recebi notificação do celular aí. A gente tem que aprender a jogar. E essa build, na verdade, é mais uma informação. Pra você analisar mais ou menos como eu jogo. Pra você aprender a copiar ou... Porque não tem nada de errado em copiar o jeito que o outro joga. Né? Mas a gente... É bom que a gente aprende um pouco junto. E eu aceito críticas também. Pera aí, pessoal. Olha. Olha só. É importante. A gente divide conhecimento. E a gente aprende. E aprimora nossas habilidades. E é isso que eu faço com o meu canal. É isso que eu quero também. Sabe? Não é só... Cadê tá bem só pra roubar a kill, né? Tá tranquilo. Não é só mostrar. Olha como eu jogo bem. Tá ligado? É pra dar umas dicas do que eu sei. E também aceitar dicas do que eu posso melhorar. Enfim. Pessoal, o show ainda cisma em ir pra cima, né? Parece até um bote. Mas não. Na partida, ele ficava muito bravo. Falando que eu tava de hack. Olha. Ele que joga mal, galera. Não tem o que fazer. A Eudora ficou tão brava. Que na metade do jogo, ela deu kit, cara. Tanto que ela morreu. É também... Os caras me fidou demais, né, pessoal? Convenhamos comigo aí que... Meu Deus do céu. Vocês não sabem, meu. Muito fidado. Eu fiquei muito fidado. Muito OP. Enfim. Há heróis que dão stun. Tem vantagem sobre o Diho. Se você tá jogando com um time. Que tem heróis que dão stun. Toma muito cuidado. Porque se chegar alguém com stun e com explosão. Te finaliza. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que saber a hora de provocar também, pessoal. Tá vendo que os dois tem stun? Tem que tomar muito cuidado. Eu quero atrair o Diho. A partir do momento que ele me stunar. Eu quero pular em cima da Eudora. Pra dar o Vral na Eudora. Mas aí... Ela não tá aqui. Então eu vou finalizar esse cara. Olha. Isso acontece com quem tem dash. É normal, viu? É normal. O time inteiro... Vocês estão vendo todo mundo no mapa. Porque é um replay. Você vê que o time inteiro rotaciona bem. Só que não avança a lane. Eu tô levando aqui a minha lane tranquilo e sozinho. De vez em quando aparece alguém. Mas assim... Vocês podem ver que eu sou o único que tô matando. E também tô cumprindo o propósito do jogo. Que é avançar a lane. Então... Mais do que matar, pessoal. É avançar a lane. Porque o propósito do jogo é destruir a torre. Entenderam? Esse é o propósito do jogo. O kill vem assim, ó. Facinho, ó. Viu? Viu? Ela vai por cima. Então, a Kadita vai com ela. Eu vou cortar por baixo aqui. Vocês vão ver no replay. Tá vendo? Ela vai tentar dar a volta. Eu não vou deixar. É isso, pessoal. É isso. O propósito do jogo não é só kill. E eles começam a analisar isso. Que os minions que levam as lanes. Isso não pode acontecer. É bom acontecer. Mas o certo é você empurrar a lane. Porque você ganha XP e ganha gold com isso. Entendeu? Então, isso eu vou fazer aqui a jungle. Você viu que o jungle não faz a lane? Depois de um certo tempo de jogo, faça você. Se ele reclamar, manda uma mensagem no chat pra ele. Faz a lane. Foi o que eu falei pra ele. Ele reclamou, falei. Faz a lane. Vou fazer o green, que ele é muito importante pro regime de vida. Olha só. Minhas duas barrinhas, elas estão vermelhas. Significa que eu tô dando um extra. Tô dando um dano extra, perdão. Quando chegar aqui, você vai ver só. Quero que eu só analise. A maior parte dos kills dessa partida... Por incrível que pareça, pessoal. Foi eu que fiz. Vamos lá. Olha, ele tá nível 8, pessoal. Ele quer lutar comigo nível 12. Eu não tenho nem o que falar pra ele, cara. Eu nem sei porque que ele tá indo pra cima de mim. Pessoal, se vocês estão assim, tipo, 3 níveis... Não vá sozinho, cara. Vocês vão morrer, é certeza. Tá bom? Não importa. Se quem é um herói. Se você for contra um tanque nível 12 e você tiver nível 8... Você vai morrer, cara. Vamos lá. Vou empurrar a lane aqui, ó. Ela batendo no mínimo, eu nem aí, filho. Vou levar a lane. Vou cumprir o propósito do jogo aqui, que é levar a lane. Ela já stunou. Olha, se eu quisesse dar um vrral nela, eu dava. Eu vou esperar ela stunar de novo. Vou dar um vrral nela. Muito bem. Agora é a hora de provocar, pessoal. Você viu que o pessoal perdeu a linha com você? Provoca. Aí você vê o farm do time inteiro, ó. Eu tô com 9.500 de farming. O jungle meu tá com 6.400. Tá vendo? Eu tô muito alto no farming. Então comigo é, ó... Vrral. Tá vendo? Tô com o farming muito alto e tô com o XP muito alto. Vamos provocar agora. Os caras vão perder a linha. E aí a gente dá kill. Vamos perder a cabeça, porque até agora eu não morri. Eita. Preula. Pessoal. Olha, lendários. É o seguinte. Esse é o segredo do Diho. Não fida. Beleza? Não fida os caras. E joga de maneira passiva. Não mete o louco querendo morrer pra matar. Isso não funciona. Ele não cresce desse jeito. Agora eu vou matar. Vrral. O Diho vai pra cima. Vou matar também, cara. Aqui tem coragem, filho. Vou matar também. Bom. Já sabe, né, pessoal? Então vocês já viram como vai ser essa partida, né? Perceberam? E não contente, eu vou matar também. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Copiam a build que eu passei no começo do vídeo, tá bom? Copiam a build. E que é sucesso garantido. Sempre usa a cabeça. Não mete o louco. Pensa no que você vai fazer. Senão você vai morrer. Ah, moleque. Ai, meu Deus do céu, cara. Ô, time adversário. Você que jogou contra mim. Tomar vergonha na cara, velho. Para de me fidar. Tá louco. Tem partida que a gente perde, né, cara? É, faz parte. Mas desse jeito... Eu nunca fui tão fidado assim em toda a minha vida. Você é louco. Agora eu vou fazer a de Angle. Tá vendo que tá baixo? Vamos roubar a vida aí pra crescer. Vamos lá. Pegar aqui. Vamos aproveitar. Vamos crescer. Ficar grandão. A gente ganha XP. Já ganha vida. Olha só. Sorte desse cara. É muito sortudo, velho. Nossa. Então tá bom. Vamos lá. Aqui essa partida é minha. Eles vão tentar me matar agora, mas não vão conseguir. Aqui tem coragem, cara. Perceberam que em nenhum momento eu voltei pra base? Interessante, né? Esse é o de Rho, cara. Depois que você completa o machado, o seu ult, quando você ulta, você rouba uma vida muito boa. Muita vida. Você rouba muita, muita, muita vida. Dificilmente te para. E como ele não tem esse problema com mana, você só rouba a vida dos minions, aí enche a vida, entendeu? E se o jungle não faz jungle, aí melhor ainda pra você. Agora vamos terminar essa partida. Vamos lá. Boa. Vamos terminar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos destruir. Opa. Destruir os minions aqui. O que mais importa é destruir os minions. Já chega. Já matei muito, cara. Você é louco. Meu Deus do céu. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham observado aqui o jeito que eu joguei, as dicas que eu dei, o emblema que eu passei, a build que eu passei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.